É isso aí gente, me lembrar o nosso amigo, o grande cantor Reginaldo Rossi, o rei do nordeste, o rei do brega E agora com vocês, nordestino apaixonado Caçam um amigo, me dê mais uma cerveja, põe aqui na minha mesa, eu vou me embriagar Caçam um amigo, me dê mais uma cerveja, põe aqui na minha mesa, eu vou me embriagar Porque não sei, onde foi que eu errei, quem eu amo foi embora, eu sei que não vai voltar Quem eu amo foi embora, eu sei que não vai voltar Você é a minha vida, você é a minha luz, você é meu grande amor Você é a minha vida, você é a minha luz, você é meu grande amor É isso aí gente, a volta do nordestino apaixonado, cantando em homenagem Caçam um amigo, me dê mais uma cerveja, põe aqui na minha mesa, eu vou me embriagar Por que não sei, onde foi que eu errei, quem eu amo foi embora Eu sei que não vai voltar Quem eu amo foi embora, eu sei que não vai voltar Quem eu amo foi embora, eu sei que não vai voltar